Oi amiguinhos, hoje eu estou aqui com as minhas trigêmeas, Laurinha, Clarinha e Dudinha. Elas acabaram de acordar e hoje é o primeiro dia de creche depois das férias. Elas estão um pouco choronas e hoje eu vou mostrar para vocês o que elas vão levar para esse primeiro dia de escolinha. Elas são muito pequenininhas, mas já levam algumas coisas para a creche. Bom pessoal, então não esqueça de assistir esse vídeo até o final porque vocês vão gostar de ver tudo que eu tenho para mostrar para vocês. E não esqueça do like e de se inscrever no canal. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são as bolsinhas. Uau, eu vou levar muita coisa nelas. Vamos lá pessoal. Bom amiguinhos, vou começar a arrumar a bolsa. Olha só que linda pessoal, um unicórnio dormindo. É uma bolsa rosa que tem um lindo unicórnio bem sonolento aqui na frente. E eu vou colocar aqui as coisinhas para as minhas três bonecas. Aqui cabe para as três. Elas passam o dia todo na creche. E como elas são bebês, eu sempre coloco fraldinhas. Elas já sabem usar o piniquinho, mas eu também gosto de mandar as fraldas para alguma emergência. Uma fralda branca, uma fralda azul e uma fralda rosa. Uma para cada uma. Como elas são muito bebês, elas usam chupeta. E essa chupeta é para a hora do soninho. Bebês na creche tiram um cochilinho. Então eu vou mandar essa chupetinha branca, que todas elas têm uma cordinha. E aqui, olha, tem um urso. Essa é da Laurinha. Para a Clarinha, eu vou mandar a chupeta rosa, que também tem uma cordinha para prender na roupa. E aqui tem uma estrelinha. E para a Dudinha, uma chupeta colorida, que também tem uma cordinha verde. E aqui tem uma estrelinha para prender na roupa. Assim elas não perdem as chupetas. Ficam presas na roupinha delas. Vou mandar também um kit de dodói. Às vezes elas se arranham na creche. Então eu sempre mando essa caixinha. E aqui dentro, olha, tem band-aids. E aqui um remedinho para a Dodói. Basta fazer assim, olha, e passar no Dodói. Sara na hora. Eu vou mandar o sabonete líquido. Que olha só que divertido. É um sabonete de ovelhinha. Lá na creche, elas lavam as mãos para poder sempre comer com a mãozinha lavada. Não pode comer com a mão suja. E esse sabonete serve para as minhas três bonecas. Para trocar a fraldinha, eu vou mandar esse talquinho. E uma pomadinha. Eu também vou mandar o perfume. Para voltar para casa, a titia da creche sempre perfuma para a mamãe pegá-las bem cheirosinhas. E como elas vão brincar no parquinho da creche, eu mando o protetor solar. Está muito calor, não pode ficar sem protetor solar. Elas são bebês. Elas na creche trocam de roupa para voltar para casa. Então eu vou mandar um conjuntinho de roupa para cada uma. Um shortinho. E uma blusinha de gatinho para a Laurinha. Porque elas não voltam com essa roupa que eu vou colocar nelas. Uma blusinha de coração. Ups, prendeu aqui. Para a Clarinha. Vários corações coloridos. E para fazer o conjuntinho, um shortinho rosa. E para a Dudinha, eu vou mandar um macacão. Olha só que fofo. De florzinha. E tem uma cordinha para poder amarrar. Para a hora do papá da creche, eu vou colocar nessa bolsinha, três paninhos para elas limparem a boca. Cada um tem o seu paninho. Tem esse azul de corações. Esse com vários bichinhos. E esse aqui também bem divertido e colorido. Um paninho para cada um. Um paninho de boca não pode compartilhar. Tem que ser individual. Eu também vou mandar babadores. Esse aqui de família urso. Esse aqui que tem o Mickey. E esse aqui que tem uma flor. Um babador para cada boneca. E nessa bolsinha aqui, eu também vou colocar os pratinhos. São dois rosas e um amarelo. Quem gosta do amarelo é a clarinha. E também as colheres para elas comerem. Essa branquinha que tem uma abelhinha. Essa aqui rosa e amarela. E essa aqui da Minnie. Uou! A bolsa está lotada. E tem mais coisa. Vamos ver agora a lancheirinha de comida? A lancheirinha de comida é de unicórnio. É rosa. E aqui eu vou colocar a comida para minhas babies. Mas antes, eu vou forrar a lancheirinha com um guardanapo também de unicórnio. Para se vazar alguma coisa, não sujar muito. Aqui eu vou colocar duas mamadeiras. Uma de leite. Também de unicórnio. E essa outra aqui também é de leite. Uma mamadeira de suco de laranja. Vou colocar também um iogurte de cerejas. Uma geleia de blueberry. E uns biscoitinhos. Bolachinhas bem molinhas. E aqui eu vou colocar um leite de morango. Cereais. Uma papinha de ervilha. E uma papinha de blueberries. Será que isso aqui vai fechar? Uou! Quantos lanches! Agora, a bolsinha para levar alguns brinquedinhos de atividades. Na verdade, são materiais de atividades. Olha, é de fidget toys. E também é de unicórnio. Vou colocar lápis de cor. Elas são muito pequenininhas e não sabem escrever. Então, elas pintam. Uma tinta. Uma caixinha com tintas. E aqui tem um pincel. Uma caixinha de giz de cera. E elas também vão levar massinhas. Uma amarela. Uma marrom. E uma branca. Legal! As bolsinhas das minhas babies já estão prontas. Agora, eu vou arrumar as minhas bonecas. Meninas, eu já arrumei a bolsinha de vocês. E por que que tem duas dorminhocas aí, hein? Vamos lá, Laurinha, trocar de roupa? A Laurinha gosta muito de rosa. Então, eu vou colocar nela um macacão muito bonito. Uau! E eu vou colocar nela um macacão de unicórnio. E eu vou colocar nela esses sapatinhos. Olha só que lindos! Tem olhinho e tem orelhinha. Que linda! E vou colocar nela um lação. Olha, Laurinha, como é que você vai ficar bonita com esse laçarote. Muito bem! Agora, vamos vestir a Clarinha. Clarinha gosta de urso panda. Então, a roupinha dela vai ser de pandinha. Uau! Que linda! E olha só o sapatinho dela, pessoal. Também é de ursinho panda. Uau! Está linda! Agora, o laço dela, que é um lacinho branco. E ela também vai com um grande lação na cabeça. E agora, a Dudinha. Dudinha também vai com roupa de unicórnio. Uau, pessoal! Olha só que macacão lindo da Dudinha. Olha como ela está feliz. E vou colocar nela sapatinhos verdes. Que linda! E o lação? Ela vai com esse laço rosa, que combina com um unicórnio. E esse lacinho também é de unicórnio. Uau! Minhas babies estão prontas! Muito bem, meninas! A mochila, a lancheira delas e a bolsinha de brinquedos. Tudo de unicórnio! Que legal, pessoal! Agora as minhas gêmeas estão prontas para a creche! E a bolsinha de brinquedos! 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 Obrigado.